O Alimento Vivo chegou até mim com a visita a uma nutricionista, a consulta nem era minha, eu fui acompanhar o meu marido, cheguei lá, com o protocolo de sempre, e ela passou uma dieta detox. Gente, eu nunca tinha ouvido falar esse nome, né? O que é dieta detox? E aí tá, ela passou as orientações lá, aí eu cheguei em casa, sabe? Me deu assim, parece que um chamado. Fui lá olhar de novo aquilo e li lá, suco verde detox. Eu fiquei muito curiosa com aquilo, no outro dia de manhã, falei, vou fazer esse suco aqui. Nem era o suco verde da Alimentação Viva que a gente usa hoje, os vários protocolos que a gente tem, mas eu peguei e coloquei lá uma maçã, um pepino e duas folhinhas de couve. Bati o suco da maneira que eu achava que estava correto, coloquei água, e me saiu ali três copos de suco com uma cor esverdeada, bem líquido. Fui lá, servi meu marido, cheguei no meu filho, meu filho na época era uma criança ainda, e falei assim, toma, suco do Hulk, porque era verde. Ele tomou, né? Estava docinho. E eu tomei também. Falei, vamos experimentar isso daqui. Tomei. E enfim, fiquei com aquilo na minha cabeça. E no outro dia eu fui e fiz o suco de novo. E aí o que aconteceu? Eu acho que o meu corpo estava tão sem nutriente, sem vida, né? Que começou a me dar um barato aquele suquinho. Começou assim, ô, esse negócio aqui tem alguma coisa. Eu comecei a sentir alguns efeitos, uns bons efeitos. Antes de começar nesse estilo de vida, da alimentação viva, eu tinha alguns problemas. Assim, eu tinha um intestino que não funcionava. Eu cheguei a ficar 30 dias sem ir no banheiro. Eu me sentia péssima. Porque você imagina, pode pensar, né? Tudo que você está comendo não está saindo, você não sabe o que está acontecendo. E aí vem maus pensamentos. Nossa, será que eu tenho, assim, além de intestino preso, eu tenho uma doença mais grave? Que a gente não conhece essas coisas e não tinha conhecimento de nada. E esse intestino mais que preguiçoso, né? Esse intestino quase morto, ele refletia o quê? Na minha pele, eu tinha uma pele cheia de espinhas, muita acne. Fora isso, eu era uma pessoa obesa. Eu tinha 20 quilos a mais que eu tenho hoje. Teve um dia que eu cheguei numa loja e a mulher conversando, né? Espero caixa funcionar, pessoas falando. E a gente conversando, interagindo ali na loja com os outros clientes. Eu estava na fila do caixa para pagar e aí uma mulher virou para mim e falou assim, Fica quando que é o seu bebê? Mas eu não estava grávida. Me senti deprimida. Que horror, né? Eu não estava grávida. Mas aí, na hora, eu fiz assim, ó. Eu vi o que a mulher estava vendo. Eu vi uma barriga inchada, gorda, mole, horrível. A minha primeira reação, eu queria xingar a mulher, eu queria falar, Olha, isso não se faz, eu não estou grávida. Mas me deu um estágio assim, ela tem razão. Ela está vendo uma barriga inchada de grávida. Isso me fez muito mal e eu voltei para casa caminhando, chateada. Aquilo começou a trabalhar assim no meu, na minha cabeça, nas minhas emoções. Fui caminhando e sempre olhando para baixo. Eu nunca levantava assim, ó, e olhava para frente. Olhava andando para o chão, presa nos meus pensamentos. E aí, eu conheci o alimento vivo com esse suco verde. Igual eu falei, fiz um, fiz dois, fiz três dias. E o efeito foi assim, muito rápido no meu corpo. Porque eu comecei a colocar coisa boa dentro de mim. E a primeira coisa que aconteceu, a minha barriga começou a desinchar. No segundo dia de suco verde, eu fui no banheiro. E era uma festa, né? Quando a gente vai no banheiro, a gente tem o intestino preso, a gente vai no banheiro. E sem precisar tomar remédios, sem precisar tomar laxantes. Eu vi que eu tinha que dar uma confiança para esse suco verde. Eu tinha que sentar na frente do computador, estudar. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a ler. Eu tinha uma amiga que estava nesse caminho de procurar, de estudar. Então a gente começou a trocar ideias. Ah, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. A gente começou a adquirir livros. Eu comecei a comprar livros sobre alimentação desintoxicante. E aí as coisas começaram a caminhar. Cada dia eu ia me sentindo melhor. Cada dia a minha ansiedade, né? Eu tenho a boca nervosa. Eu tinha vontade de comer. E sem pensar no que eu estava comendo. Mas assim, eu estava mastigando, estava maravilhoso. Aí veio esse blend da natureza. A gente começou a pesquisar. Comecei a fazer o suco. Suco verde, suco de clorofila. E muitos benefícios. A minha pele começou a melhorar. O meu intestino nunca mais parou de funcionar. Hoje ele é maravilhoso. Quando eu lembro hoje, me dá até assim, um desespero. Nossa, 30 dias sem ir no banheiro. Imagina. Mas agora, tudo mudou. E foi graças a esse voto de confiança. E foi graças a esse despertar. Eu nem fui atrás de nada. O despertar veio tomando um suco. Simples. De pepino, maçã e duas folhas de couve. Realmente, foi um chamado da natureza. Mas a mudança, né? Essa mudança alimentar. Deixar alguns hábitos para trás. Não é fácil. Eu tive muitas dificuldades no começo. Sabe o que é você chegar? Você sentar na mesa. Você não tem o arroz. Não tem feijão. Você tem que ter uma alimentação baseada em plantas. Então, imagina. Eu passei 30 e tantos anos da minha vida comendo, né? Normalmente. E não me preocupava saudável, não saudável. Comendo o que todo mundo come. O que está na mesa de todos os brasileiros aí. O que está na mesa de todas as casas. A minha sorte foi o quê? Eu queria essa mudança. Então, eu não tinha medo de experimentar uma coisa nova. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de coentro. Eu achava que eu não tinha um gosto ruim. Mas eu não tinha medo de colocar ele numa receita. De experimentar. Cadê o arroz? Uma dificuldade enorme. É a nossa memória afetiva. Então, assim, a gente tem a memória do leitinho, a gente tem a memória do arroz, do feijão. Então, eu tinha essa dificuldade de como que eu vou colocar esses alimentos, como que eu vou preparar esses alimentos. Eu ainda estava estudando. Eu não tinha as técnicas de preparar e de manipular. Eu sentia fome e não me sentia muito satisfeita com aquilo que eu estava comendo. Mas, assim, eu estava com tanta força de vontade que eu consegui, por exemplo, fazer um arroz. Eu fiz um arroz de couve-flor. Eu substituí aquele feijão cozido por outros feijões. E, assim, eu ia completando o meu cardápio devagar. Outra coisa que eu fazia muito lá em casa. E isso é uma parte da alimentação viva que todo mundo que começa são os doces, né? A gente adora os doces da alimentação viva porque a gente gosta de açúcar. A gente lembra dos doces que a gente come. E era muito gostoso comer aquilo. Eu até falo que quando você começa na alimentação viva, a dica é começar pelas vitaminas, pelos esmures. Porque eles dão aquela saciedade e você consegue dar uma enganada na fome, que porque não é nem fome. Pode ser até sede, né? Que a gente sente. Mas, assim, vai colocando pra dentro do nosso organismo nutrientes bons. E aí a coisa vai fluindo. E aí os resultados e as transformações... Eu gosto dessa palavra transformação. Porque realmente é uma metamorfose. Porque, assim, a alimentação viva, ela é muito desintoxicante. Mas não é só do corpo, não é só a sua barriga que desincha, não é só a sua pele que melhora, que fica luminosa. A sua mente também. A sua mente abre pro novo. A nossa mente fica mais desperta, mais consciente. Então, assim, numa simples caminhada que antes eu caminhava olhando pro chão, capis baixa, a alimentação viva fez assim comigo, ó. Uou! Subiu o meu ombro aqui, ó. E aí você consegue observar coisas que você nunca tinha observado. E as coisas começaram a acontecer. E o resultado vem rápido. O intestino funcionando. A pele melhorando. O cabelo, gente. O cabelo fica luminoso. As unhas, as minhas unhas eram horrorosas. Não tenho mais esse problema. Isso acabou. Foi-se. Um passe de mágica. E sem falar na alegria que vem chegando. Então, assim, a alimentação viva, ela traz essa alegria de viver. Ela trouxe pra mim essa alegria de viver. Às vezes as pessoas até estranham. Nossa, mas você é assim, feliz mesmo? E eu falo, eu sou muito feliz. E eu dou esse crédito pra essa alimentação. rica em muitos nutrientes. Que fez muito bem pra minha vida. Foi uma transformação mesmo. Uma metamorfose. Por exemplo, eu virei borboleta. Eu nunca imaginei que eu ia ter prazer em acordar de manhã. Cedo. Eu não tinha esse prazer. Eu acordava de manhã com preguiça. Sem disposição e sem falar. Que eu não dormia bem. Eu tinha até pesadelos. Eu nunca imaginei que eu ia acordar de manhã com disposição. Dá um pulo da cama e vamos lá. Vamos fazer o suco. Vamos tomar minha água com limão. E isso é muito bom. Já começa a cantar. E é assim, né? A natureza é assim. Eu fico pensando. Eu me identifico muito com os passarinhos. Seis horas da manhã. Amanhece. Eles já estão super dispostos, cantando. Eu, quando eu me reconectei com a natureza, que a Alimentação Viva trouxe isso pra mim. Uma reconexão. É assim que eu me sinto. Vontade de cantar, igual os passarinhos, em seis horas da manhã. Então, assim, é muito entusiasmo e muita disposição. Eu nem imaginava que isso poderia existir. Isso não era meu mundo. E eu também não conhecia pessoas assim. Então, eu não imaginava. E isso é uma grande surpresa pra mim. Da Alimentação Viva na minha vida. A disposição, a alegria e o entusiasmo. Sem preguiça. Eu tinha muita preguiça, assim, sabe? Eu não tenho mais preguiça de fazer nada. É assim, ó. Bora! E vamos! Então, a dica que eu dou sobre, assim, as dificuldades que a pessoa tem de organizar a nova rotina. Eu passei por isso, né? A principal coisa, a principal palavra é logística. Você tem que ter organização. Essa organização, um dia por semana, você já pensa como vai ser a sua semana. Porque, assim, ou você vai à feira, ou você vai ao supermercado. Isso é outra coisa muito legal da Alimentação Viva. Porque a gente começa a gostar muito mais da feira do que do supermercado. Programe isso, né? Essa é a dica que eu tenho pra dar de você programar pra ir à feira e já desenvolver o seu cardápio. Ah, eu vou comprar. Essa semana eu quero tomar um leite de inhame. Ah, eu quero fazer essa semana. Qual vai ser minha leguminosa? Ah, essa semana minha leguminosa vai ser grão de pico. Essa organização faz com o quê? Na sua rotina diária, porque a gente tem que ter uma logística. Igual, você perde muito tempo cozinhando. Mas, cruzinhando, se você tiver essa logística e essa organização, é muito rápido. À noite, antes de dormir, você já vai ali, já vê. Não, amanhã, ó, eu vou comer tal semente. E aí você tem aquela semente pronta pro outro dia. Ah, ó, rapidinho, ó, meu suco verde amanhã. Não, ó, hoje ele foi disso, disso e daquilo. Amanhã vai ser disso, disso e daquilo. Organiza. Põe um papel na geladeira com os ingredientes que você tem ali, que você comprou na feira. Fica muito mais fácil. Se você tiver organização, aí não tem preguiça. Porque quando a gente quer, a gente arranja um tempinho. Ai, mas você tá falando em logística, em organização. O que eu quero falar pra vocês é que é muito simples. É simples assim mesmo. É mais simples do que parece. Quando a gente pega o jeitinho, engata a primeira na alimentação viva, com organização, com logística e sabendo exatamente o que a gente quer, dá muito certo. Então, a gente tem que dar um pulinho dessa parte de, ai, eu não sei, ai, eu tenho preguiça, ai, que difícil. A gente faça dessa parte pra outra, sem medo. Sem medo de arriscar, sem medo de usar um tempero novo. Porque todas essas desculpas que a gente dá, ai, que difícil, ai, tenho que trabalhar o dia inteiro. Isso é tudo coisa da gente, do ser humano mesmo. A gente tem medo do novo, o medo da transformação. Mas quando ela vem, é só alegria, só flores. Então, é isso que eu tenho pra falar da minha história, o despertar, a consciência. Todo dia é um novo dia e a gente vai caminhando feliz e contente. E eu adoro falar isso. E é uma frase muito verdadeira. Porque realmente a gente tem que agradecer a natureza, gratidão, por essa oportunidade que o alimento vivo provoca na gente. Então, por isso que eu adoro falar essa frase, né? Viva a vida, viva. Viva mesmo. Viva o alimento vivo. Que nos traz tantos benefícios. Viva o alimento vivo. Viva o alimento vivo. Viva o alimento vivo. Viva o alimento vivo. Viva o alimento vivo.